Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal do YouTube, você também pode estar ouvindo através do podcast. Não se esqueça de se inscrever no YouTube e de seguir no podcast e divulgar, ajudar a divulgar esse canal. Bom, o que a pergunta que eu faço hoje para você, e na verdade não é a pergunta que eu quero fazer, a pergunta que eu quero responder, é, quero mudar de emprego e como eu posso me preparar para essa mudança de emprego? Então, eu vou contar duas experiências que eu tive, eu sou professora e eu trabalho com consultoria tributária. E, como professora, uma universidade entrou em contato comigo através do LinkedIn e falou, Nossa, vi aqui o seu currículo, vi que você posta artigos, que você tem vídeo, que você tem podcast, você não gostaria de fazer um teste conosco, vi que você é especialista na área tributária, a gente paga um valor X de hora a aula e já se vão aí três anos. Aliás, na época eu nem tinha podcast ainda, mas eu já tinha o meu site, porque eu tenho o site desde 2016. Então, já tem três anos aí que eu trabalho, sou professora na pós-graduação dessa universidade, e eles me encontraram através do LinkedIn. Outras situações que já aconteceram e aí já na qualidade de consultora, é, nossa, eu vi aqui que você está sempre postando artigos, vídeos e você tem podcast. Então, às vezes as pessoas postam, fazem um LinkedIn, por exemplo, e elas colocam tudo o que ela estudou, tudo o que ela trabalhou, mas ali não está mostrando necessariamente o que você sabe fazer. Então, quando eu tenho o meu LinkedIn romana, quem é romana? Se você olhar para o meu perfil, você vai saber aonde eu estudei, quando eu estudei, você vai saber aonde eu trabalhei, você vai saber algumas funções que eu exerci, mas você não sabe necessariamente o conhecimento que eu tenho. Então, uma dica que eu dou é, eu tenho um site desde 2016, porque eu gosto de escrever sobre a área tributária, eu acho que a gente precisa trocar uma ideia, eu tenho muita vontade de ter um fórum para discussão, a respeito, um fórum gratuito que as pessoas discutam, que elas possam discutir, ter esse espaço para discutir sobre a área tributária. Então, é uma ideia que eu quero desenvolver dentro do meu site, mas que ainda não tem, eu não tenho a maturidade ainda dessa ideia, então eu ainda não comecei. Mas o que eu quero dizer com isso é, só ter o LinkedIn não mostra o conhecimento que você tem, não mostra quem é você, não mostra os seus valores, não mostra o que você acredita, não mostra o que você sabe. Por exemplo, eu coloco no LinkedIn, eu gravo vídeos dando dicas de livros. Então, primeiro, eu mostro que eu tenho um conhecimento, e eu mostro que eu estou estudando, que eu estou, eu estou dizendo o que eu estou estudando, além de dizer que eu estou estudando, que eu estou procurando me aprimorar. Então, uma dica que eu dou para você que quer mudar de emprego, ou até mesmo que você, ah, mas eu estou muito bem aqui, não quero mudar de emprego. Tá, mas você está, quer ser supervisor, quer ser gerente, precisa fechar novos contratos. Então, assim, quem é você e qual é o conhecimento que você tem? E o LinkedIn, apesar de eu achar que muita gente usa o LinkedIn de forma errada, o LinkedIn, eu nem procurei vaga de emprego, algumas vagas vieram até a mim. Então, o RH entrou em contato, o gestor de alguma área entrou em contato, oi, vamos conversar, estamos trabalhando com uma vaga aqui. Então, ah, é porque eu sou especial? Não, é porque eu estou mostrando ali na rede com uma certa frequência quem sou eu, o que eu penso, o que eu sei. Ah, então eu preciso escrever artigo, fazer vídeo, fazer podcast? Não necessariamente. O que eu estou dizendo é o seguinte, você precisa mostrar quem é você. A forma como você vai fazer, aí você vai fazer da forma como você se sente mais confortável, da forma como você tiver mais recursos. Mas, uma dica preciosa, e aí, ah, eu quero mudar de emprego esse ano, esse mês. Nossa, você não construiu uma reputação na rede. Entende? Vai ser mais difícil. Eu estou no LinkedIn desde 2016. Então, hoje, tem publicações que eu tenho mais curtidas, tem publicações que eu tenho menos curtidas. Eu vou vendo, eu interajo, eu faço alguns comentários, eu compartilho o que eu acho que é interessante. Então, mas a frequência nos últimos dois anos, eu tenho LinkedIn desde 2016, a frequência com que as pessoas me procuram, e não é para oferecer pirâmide, são trabalhos sérios, a frequência tem aumentado à medida em que eu ganho mais visibilidade na rede. Então, ah, mas o LinkedIn não é bem uma plataforma boa para o meu negócio. Tudo bem, mas qual é a plataforma boa para o seu negócio? De que forma você está se mostrando nessa plataforma? Entende? É isso que você precisa levar em consideração. E outra coisa, a constância com que você aparece, com que você comenta, com que você compartilha, com que você divulga a informação. Então, é ser constante. Não precisa ser intenso, compartilhar todo dia, várias vezes por dia, mas é ter uma constância de estou aqui, essa sou eu, isso é o que eu estudei, isso é o que eu trabalhei, isso é o que eu penso, isso é o que eu sei. Então, essa visibilidade vai te facilitar muito na hora de uma transição de emprego, na hora de uma transição, talvez, até de carreira. Eu tenho toda essa bagagem aqui, e é com essa bagagem aqui, é isso que eu tenho para oferecer no meu novo emprego. Então, às vezes, você faz uma entrevista de emprego, eles falam assim, tá, mas o que você tem para oferecer para a empresa? Então, a minha dica é construa uma reputação. Claro, tem o network, mas aí vai ter um vídeo só para falar de network. Mas o que eu estou falando é, desde registrado na internet, desde registrado na rede, de alguma forma, quem é você, o que você faz, o que você sabe. Essa é a minha dica de carreira de hoje. Muito obrigada pela sua atenção, pelo seu tempo. Não se esqueça de seguir nas redes sociais, Twitter, LinkedIn, Instagram. Dá uma olhadinha lá no meu site, tatianidromana.com.br. Muito obrigada pela sua atenção, pelo seu tempo, e até breve. Tchau, 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 tchau.